Agora, nós iremos iniciar a produção aqui da manguinha, né, pra concluir o nosso trabalho. Eu já estou aqui com a manguinha do outro lado prontinha, olha só, que coisa mais lindinha. Bem simples, bem rápida e fácil de fazer, certo? Então, aí a gente vai vir aqui, ó, vou começar, né, você pode começar nesse square aqui, que fica abaixo da axila, né, tem esse espaço e tem esse espaço, ó, a gente pode começar em qualquer um dos dois, certo? Pra isso, eu tô aqui com o meu fio, vou dar a laçada nele, vou deixar uma pontinha assim grandinha, ó, pra depois eu fazer o arremate, né, com a agulha, tanto pode ser de crochê como de costurar a roupa. Aí, aqui agora, ó, eu vou vir aqui no espaço do square e vou pegar a laçada lá, ó, e vou trazer aqui, tá vendo? E agora, eu abraço a minha laçada com um ponto baixíssimo, certo? E essa ponta aqui, depois a gente arremata ela, certo? Vou deixar ela pra dentro aqui da nossa peça e vou começar subindo aqui... Uma, duas, três correntes, certo? Volto no mesmo espaço e faço um ponto alto. Ok? Agora, gente, ó, eu não vou fazer nada aqui nesses cinco pontos que a gente tem, eu vou vir aqui já no próximo espaço... Faço um ponto alto, opa, uma corrente, no mesmo espaço faço mais um ponto alto. Agora, eu vou pro próximo espaço, que é esse aqui, ó, onde a gente tem um encontro, tá vendo? Então, nesse espacinho aqui, eu faço o meu V novamente, que é um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto no mesmo local. Agora, a gente vai pro próximo espaço, que é esse aqui. Vou deixar aqui o fundo pra poder ficar com a visualização boa pra vocês, tá vendo? O encontro da quina, eu venho agora nesse daqui, ó... E faço ponto alto, corrente e mais um ponto alto no espaço. Ou seja, em cada espaço a gente vai fazer esse mesmo trabalhinho, tá vendo? Que é um V. Agora, eu já tô aqui, ó, nesse square aqui, tá vendo? Já vai ser nesse agora. E eu faço a mesma coisa. Coloca assim pra vocês visualizar, né, que é a aberturazinha do braço. Agora, eu venho aqui no próximo espaço. Ponto alto, corrente, ponto alto no mesmo espaço. Vou para o próximo espaço, que é esse. Ponto alto, corrente, ponto alto no mesmo espaço. Agora, o espaço é esse daqui, que é a união entre os square. Venho nele, ponto alto, corrente, ponto alto. Agora, é esse daqui. Deixa eu fazer assim, tá vendo? A gente começou aqui, já fez nesse square, fez agora na lateral. E agora, eu tô aqui, ó, que é o square de cima da agolinha. Então, eu venho nesse. Faço ponto alto, corrente, ponto alto. No próximo espaço aqui que eu tenho, faço a mesma coisa. Ponto alto. Ficou uma perninha assim, deixa eu voltar, repetir. Ponto alto, corrente, ponto alto. Agora, gente, ó, nesses cinco pontos altos que eu tenho aqui, tá vendo? É no square da agola, ó, o square que fica acima do ombro, certo? Então, é nesse daqui, somente nesse, que eu vou fazer esse modelinho agora. Eu venho aqui, ó, esse tem o primeiro ponto alto. No segundo, eu vou fazer o meu V. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo local. Aí, agora, eu pulo o terceiro ponto e venho para o quarto ponto alto. E faço, novamente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo local, ok? E agora, eu já faço aqui no espaço, ó. Esse é o único square aqui do ombro, da manguinha, que a gente vai fazer assim, certo? Agora, eu já venho aqui no espaço, ó. E já continuo fazendo o que a gente já estava fazendo lá no outro, certo? Em cada espacinho, a gente vai fazer o nosso V. Fazendo o contorno para o início da nossa manguinha, certo? Deixa eu folgar o fio aqui. Aqui, agora, eu já estou chegando no final, ó. Aqui, tô no espaço, venho para o próximo espaço. Ponto alto, corrente, ponto alto. Próximo espaço. É o encontro, agora, aqui. Ponto alto, corrente, ponto alto. Ó, tá vendo? E aqui é onde a gente começou, ó. Já estou chegando. Então, fiz nesse espaço e agora eu venho para esse daqui. Ponto alto, corrente, ponto alto. E agora, a gente finaliza aqui onde a gente começou. Ó, gente, vai ser sempre assim que a gente vai terminar a nossa carreira, certo? Todas as vezes que a gente fizer o contorno e chegar aqui, a gente vai terminar nesse jeitinho que eu vou mostrar agora. Você vai contar aqui, ó, uma, duas. Na segunda correntinha, você vai introduzir a sua agulha na segunda. Vai buscar a laçada e fazer um ponto baixíssimo. Finalizamos a carreira. Agora, a gente vai começar a próxima e todas as carreiras que você for começar de demais, será nesse mesmo formato, certo? Você vai vir aqui dentro do espaço, buscar a laçada e fazer um ponto baixo, ok? Então, sempre finaliza assim e sempre começa assim. Fiz o ponto baixo, agora subo uma, duas, três correntes. Volto dentro do mesmo espaço e faço um ponto alto, ok? Pronto. Então, aí você já sabe. Vai ser sempre assim que termina e começa. E agora, a gente vai fazer o contorno da nossa manguinha, ó. De forma bem simples, bem fácil e rápida. Dentro do Vzinho que a gente fez, vocês vão olhar aí o de vocês, são vários Vzinhos, ó. Em cada Vzinho, a gente vai fazer um V novamente. Então, eu venho aqui dentro desse, ó. Eu já fiz aqui nesse, agora eu venho esse. Faço um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo espaço, ok? Venho pro próximo V agora, que é esse daqui. E repito, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Vou pro próximo V, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, ok? Então, aí você já sabe. Agora, a gente só vai crescer a nossa manguinha, ó. Só vai ficar agora, inicia a carreira, conclui, inicia a próxima e indo até crescer e ficar assim, certo? Quando ela chegar aqui assim, aí a gente vai fazer esse detalhezinho aqui super fofo, ó. Então, vamos lá, crescendo pra poder a gente concluir ela. Finalizo essa daqui pegando na segunda corrente também. Faço um ponto baixíssimo. Porém, aqui agora, na próxima carreira que a gente vai começar, eu já começo aqui mesmo, ó. Em cima da corrente. Vou fazer aqui uma corrente, pego a laçada, venho no ponto mesmo aqui, ó, que eu acabei de fazer. Trouxe a laçada como se eu fosse fazer um ponto alto, mas eu vou fazer um meio ponto alto, certo? Então, aqui eu pego a laçada agora e tiro todos. Esse primeiro aqui vai tá bem apertadinho mesmo por conta da corrente, ó. Pronto. Tirei todos, tá vendo? Agora, eu venho aqui, ó, eu tenho o espaço do V. No espaço do V, a gente não vai fazer ponto nenhum, certo? A gente vai fazer ponto só em cima dos pontos altos, certo? Então, eu venho agora aqui em cima do ponto alto, busco a laçada, removo todos. Novamente, pego a laçada, vou no próximo ponto, busco a laçada, venho, removo todos, certo? Então, vou fazer assim, dando toda a volta aqui. E vocês vão fazendo aí. Lembrando que no espaço do V, não coloca ponto, certo? É uma carreirinha que ela vai ficar mais justinha, que é a parte do punho, ok? Então, vamos lá, dá toda a volta até chegar aqui onde a gente começou. Agora, eu já cresci aqui, gente, ó. Nossa manguinha, bastante carreiras. Eu fiz aqui um total de 25 carreirinhas. E essas 25 carreiras me deram aqui, tô medindo aqui, ó, a partir da primeira carreira que a gente iniciou. Pra cá, eu tenho 18 centímetros e meio, tá vendo? Quase 19. Aí, você vai fazer a sua manguinha de acordo com a criança que você estiver produzindo, tá? Você tem que medir pra poder fazer a manguinha ideal. Se você não poder medir na criança, você pode pedir a mãe que meça do ombro da criança até o punho, né? Até aqui, pra poder você ter uma noção do tamanho do braço da criança. Pra você fazer a sua manguinha, certo? Agora, a gente vai finalizar aqui essa última carreira. Pra começar a próxima. Agora, eu já dei toda a volta e cheguei aqui, onde a gente começou. E a gente vai finalizar a carreira assim. Essa e as outras também, desse mesmo jeito. Venho aqui, ó, em cima do primeiro pontinho que a gente fez. Vou inserir minha agulha. De vocês aí, vocês vão inserir também. Vai tá apertadinho, porque é o primeiro ponto. Pego a laçada. Opa, tá bem justinho, bem justinho. Pronto, aí já veio. Faço um ponto baixíssimo. E agora, eu repito o que eu fiz na primeira. E nas demais também, quando for começar. É o mesmo jeito assim, que a gente termina e que começa, certo? Faço uma corrente. Pego a laçada. Venho no mesmo local onde a gente acabou de puxar a laçada. E puxo novamente. Daí, eu faço meu primeiro pontinho aqui. E agora, eu sigo fazendo os outros, ó. Em cada ponto de base, eu faço um em cima. Pego a laçada, vou lá, busco a laçada novamente, fico com três argolinhas, removo todas. E assim, a gente vai fazer algumas carreirinhas. Um total, aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco carreirinhas a gente vai fazer de meio ponto alto, certo? Então, é só contornar e fechar. E aí, ele vai ficar assim, ó. Vai fazer essa diminuída normalmente mesmo. Só porque a gente eliminou o espaço do V. Tá vendo? Observe que aqui ele já tá mais justinho, ó. À medida que a gente for fazendo, ele vai fechando um pouquinho, certo? Então, vamos lá. Cinco carreirinhas. Quem quiser fazer a mais, pode fazer. Também não fica errado, não, tá? Vamos lá. Agora, eu já fiz aqui as minhas cinco carreirinhas e ficou assim, super delicado. Olha. Agora, nós vamos fazer essa beiradinha aqui, ó. Pra ficar assim, fofinha, a nossa pontinha da nossa manga. Porém, se você não quiser fazer, você pode deixar assim, ó. Que já fica super bonito também. É bem simples, né? Após concluir aqui a última carreirinha, a gente vai fazer agora aqui, ó. Vou fazer quatro correntes. Vou voltar aqui no mesmo... No mesmo ponto que eu fiz a corrente. Pego a laçada e faço um ponto baixo. Esse é o único que faz no mesmo, certo? Então, a partir desse aqui agora, a gente vai, ó, fazendo uma, duas, três, quatro. Quatro correntes e vou para a próxima casinha. Faço um ponto baixo. Repito. Uma, duas, três, quatro. Vou para a próxima casinha. Certo? Então, é isso aqui que a gente vai fazer agora, todo o percurso. Quatro correntinhas e fixa na próxima casinha com ponto baixo. Ok? Vamos dar todo o contorno. Opa, o daqui ficou folgadinho. Vou voltar. Vamos fazer todo o contorno aqui, fazendo assim. E aí, vai ficar a nossa beiradinha, ó. Vamos lá. Agora, estou chegando aqui, gente, no finalzinho, ó. Tenho aqui a última casinha, que é essa daqui, ó. Onde a gente começou. Eu venho nela e vou fazer um ponto baixíssimo agora. Eu não faço mais ponto baixo. A última é um ponto baixíssimo. Vai ficar bem apertadinho, mas dá certo. Após o ponto baixíssimo, fazemos uma corrente. Para que quando cortar, né, vire o nozinho. Agora, eu já posso cortar aqui meu fio. Vou deixar um pouquinho grandinho. Para poder fazer o arremate. Deixa eu tirar aqui o fio. Pronto. Aqui, agora, eu puxo a laçada. Puxo para a corrente virar um nó. E ó, como ficou certinho aqui, tá vendo? Essa pontinha a gente vai esconder, igual eu já ensinei a vocês no square. Como a gente esconde a pontinha com a própria agulha de crochê. Ou então, com a agulha de costurar roupa, né? A gente enfia na agulha, passa a linha na agulha e vem passando aqui assim para esconder, ok? Vamos fazer aqui agora a parte aqui da nossa golinha. Que é bem simples também. Vou iniciar aqui, fazendo a laçada. Após a laçada pronta, eu vou vir aqui, ó. Tem essa partezinha. Então, eu vou começar aqui, nessa parte aqui onde eu tenho os cinco pontos altos. Vou pegar aqui em qualquer um. Pego a minha laçada e trago para o lado de cá. Faço aqui uma corrente para o início. Pego a laçada, volto na mesma casinha. Vou deixar esse fio aqui, o primeiro, ó, já por baixo dos pontos para ficar arrematado. Pego a laçada lá e vou fazer o meu meio ponto alto. Ou um ponto alto baixo, certo? Como vocês preferirem chamar. Removo todos, ok? Fiz o primeiro. Agora, venho aqui, vou fazer o segundo. No próximo ponto, vamos trabalhar com um ponto sobre ponto, certo? Então, agora, venho para o próximo. Faço. Em cada pontinho de base, a gente faz um em cima. E quando chegar aqui nessa parte onde a gente tem as uniões dos squares, eu vou mostrar a vocês como a gente vai fazer em todos. Serão iguais. Pronto. Já fiz aqui, ó, sobre todos. E agora, cheguei no espaço. Eu venho aqui, ó, nesse primeiro espaço, faço apenas um. Um ponto, certo? Agora, eu venho no espaço aqui do meio e faço um também. Agora, eu venho para o próximo espaço, que são três, né? Três de uniões que fica. Faço um também. E agora, eu já começo aqui, ó, ponto sobre ponto, até chegar ao próximo espaço. Bem simples, né? Se você ficou com alguma dúvida aí, você que é iniciante, você pode voltar um pouquinho e assistir novamente. Mas é bem simples, tá vendo? É ponto sobre ponto. E quando chegar no espaço, a gente faz um em cada espaço. Então, eu vou fazer até a gente chegar aqui, ó, nesse espaço aqui, que é o da quinazinha, para subir aqui a parte do ombro. Certo? Vamos lá. Agora, eu já vim aqui, ó, cheguei na parte onde eu falei com vocês, que é a parte da quinazinha para subir o ombro. E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. A mesma coisa, no primeiro espaço, eu faço apenas um. Venho agora aqui, ó, o próximo espaço, gente, vai ser esse daqui, ó, que é o centro, tá vendo? A quina do square. Então, eu faço um também. E agora, o próximo espaço é esse daqui, ó, o que a gente vai subir. Ou seja, toda vez que tiver os espaços, vai ser três. São três espaços. Então, vão ser um ponto em cada espaço, totalizando três. Assim, vocês não esquecem para não fazer nenhuma mais, certo? Então, mesmo quando é aqui nessa parte, ó, tá vendo? Também são três espaços que tem, né? Que a gente faz um ponto em cada um, totalizando três pontinhos. Então, aqui agora, eu só vou vir fazendo um ponto sobre ponto também. Só seguir a mesma coisa que eu já tinha mostrado a vocês, certo? E assim, a gente vai contornar aqui toda a nossa golinha. Vou dar a volta até chegar aqui pra gente finalizar a carreirinha, certo? Então, vamos lá. Agora, eu já dei toda a volta aqui, gente, ó, na estrutura. E cheguei aqui onde a gente começou o nosso trabalho. Então, eu fiz no último ponto aqui. Nesse momento, pra finalizar a carreira, eu venho aqui na laçada do primeiro ponto que a gente fez. Busco a laçada, faço um ponto baixíssimo, certo? E após fazer o ponto baixíssimo, eu vou cortar o meu fio. Sem fazer aquela corrente. Cortei o fio, vou puxar a laçada pra cá, ó. E agora, vou introduzir a minha agulha aqui, ó. Nessa casinha. Que é a casinha onde o fio sai, ó. O fio sai dela. Só pra poder puxar o fio lá pra trás novamente, certo? Pra ficar um arremate certinho aqui na frente. Se ficou dúvida, você volta um pouquinho aí, o vídeo, pra você fazer, certo? Aí, ó, ficou perfeitinho a finalização. E aqui, agora, a gente trabalha essa ponta aqui por dentro. Pra poder a gente fazer o nozinho e esconder pra que ela não desmanche. Né? Como eu já ensinei a vocês, vocês vão trabalhar com agulha. Aconselho uma agulha de cabecinha menor do que a que tá fazendo o trabalho. Vão passar por debaixo de alguns pontinhos. Aí, aqui, inicialmente, já, ó, passei por debaixo dessa. E aí, já vou fazer uma corrente aqui pra poder essa corrente virar um nozinho. Puxo a ponta e aí, puxo ela, ó, de uma forma que fique com a estrutura certinha, ok? E aí, agora, a gente vai passando por debaixo de alguns pontinhos. E vou vir caminhando aqui assim, ó, pra que esse fio fique escondido. Mais ou menos até aqui assim, aí eu posso cortar e tá ok, certo? E ficou assim, ó, a nossa golinha, tá vendo? Bem quadradinha e super bonitinha o detalhe da manga. Comentem aí nos comentários se vocês gostaram, se vocês acharam fácil ou difícil pra mim saber. Comenta também o seu nome, a cidade, o estado de onde você tá assistindo. Pra mim conhecer um pouquinho mais de você, se você é nova e tá chegando aqui agora. Certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. A gente, em um outro vídeo, pode desenvolver aqui a parte da saia pra poder a gente fazer um vestido. O que é que vocês acham? Vocês querem que eu monte um vestido assim, com um casaquinho desse? Aí, vocês comentam, tá? Pra mim saber. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo pra vocês, tá? E até o próximo vídeo. Tchau! Olá, meninas e rapazes que acompanham o canal. Tudo bem com vocês? No tutorial de hoje, gente, nós vamos continuar aqui, né? O nosso casaquinho. Hoje, a gente vai fazer aqui o desenvolvimento das manguinhas, né? Com o punhozinho. E aqui, mais uma estruturazinha na nossa gola. Certo? Então, peço a vocês aí que estão assistindo pra ajudar o canal, que já deixa o seu joinha aí, o seu curtir. Comentem, né? Se vocês fizeram a primeira parte. Se estão aqui pra fazer agora a segunda. E quem não fez ainda a primeira, gente? Essa primeira partezinha aqui, ó. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado pra vocês o link dessa aula. Certo? Vou deixar também na descrição do vídeo. Então, vocês podem ir lá depois. Não sai agora, não. Assiste já pra você ver como é bem rápido e bem fácil aqui o desenvolvimento. E depois, você vai lá assistir essa primeira e já fazer os seus squazinhos, ó. Que é bem rápido. E aí, você já vai montar o seu casaquinho. Certo? Então, bora lá agora terminar a produção com as nossas manguinhas. Certo? E aí, você já vai montar a produção com as nossas manguinhas.